Ó, se você quiser comer um fruto saudável, plante a semente viu Tu planta um pé de coco, aí tu fica regando ele ali por um bom tempo Só que depois, ele vai te devolver o sacrifício que tu teve Tu vai ter coco todo dia para tomar, um exemplo é lá na minha chácara E agora é aqui ó A gente está só plantando aqui ó, ninguém vê nada Né, não vê, parece que não tem nada, está só plantando, aqui é a base Mas tudo começa com a base e ela tem que ser sólida Porque se ela for basezinha fraca, não sustenta não Então aqui nós trabalha assim ó Quer colher sem plantar, vai ser difícil viu Então Que passarinho é esse ali pessoal Olha lá ó Alguém fala aí Alguém fala aí Alguém fala aí